Olá, você sabe o que são tendências? Tendências no mundo empresarial é a forma como nós identificamos e mapeamos as transformações do futuro. Sejam elas mega tendências, longo prazo, tendências comportamentais, como as pessoas ajustam o seu dia a dia perante essas mudanças de longo prazo, ou tendências de negócio, que as empresas precisam colocar na pauta para se preparar para as mudanças que chegam aí. Mapear as tendências e entender quais as tendências mais relevantes para o nosso negócio pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso. Mapear o futuro obriga a entender de forma clara o que vai ou não ter impacto no meu dia a dia, o que vai ou não mudar a forma como a minha empresa e como eu, como profissional, funciona. Fique atento às tendências e traga isso para o seu dia a dia. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.